sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos começar essa aula. Sou Claudine Bernardes, escritora e especialista em contos e fábulas terapêuticas e educação emocional por meio de contos. Para quem não conhece os meus livros ainda, que vou mostrar para vocês, esse é o conto, vou deixar de compartilhar aqui, esse é o best-seller, Contos que Curam, aqui também tenho Amendoeira Triste, aqui também a Carlota Não Quer Falar, Atuar, este outro livro aqui, que foi só lançado aqui na Espanha, os meus livros são publicados tanto na Espanha como no Brasil e hoje eu tenho uma aula que eu quero compartilhar com vocês, que se chama Compreendendo as Emoções por Meio de Contos. E nós vamos fazer uma viagem por meio de diferentes contos para compreender diversas emoções, diversos sentimentos, compreender como eles se manifestam, ok? Porque creio que é básico que para trabalhar com as emoções nós tenhamos que compreender como elas se manifestam, ok? Como elas se transformam também, porque as emoções elas passam por transformações, às vezes começa uma emoção e ela acaba derivando em outra e nós vamos ver isso através de alguns contos também, ok? E nós vamos conhecer hoje o Emovere das Emoções, que é muito importante para aqueles que trabalhamos com educação emocional e também é importante para criar ferramentas de educação emocional, ok? Tá certo? Então vamos lá. Vou comentar com vocês a bibliografia que eu utilizei para esta aula, vocês verão que está em castellano, porque claro, como eu vivo aqui na Espanha, eu acabo comprando os livros em castellano, alguns desses autores vocês não encontrarão eles no Brasil, mas são autores que eu gosto muito, principalmente do doutor Rafael Guerreiro, que é um neuropsicólogo muito reconhecido aqui na Espanha e eu gosto muito de tudo que ele ensina, de tudo que ele publica, é muito profundo, muito interessante, ok? Aqui alguns livros, aqui temos outros e são profissionais, esses são todos profissionais aqui da Espanha, daqui da Espanha, doutor Rafael Bisqueira, que também fala sobre educação emocional e sobre como criar programas de educação emocional de uma forma muito profunda, gosto muito desse profissional, tá certo? E vamos para o nosso primeiro conto? Vamos lá começar com o nosso primeiro conto, né? Porque como eu falei, hoje nós vamos utilizar contos para compreender as emoções, tá certo? Então nós vamos começar contando um conto, tá certo? E esse conto se chama A Fúria e a Tristeza. É possível que muitos de vocês já tenham escutado contar esse conto. A Fúria e a Tristeza, vocês podem encontrar esse conto, eu creio que em YouTube, com o doutor Jorge Bucay, ok? A Fúria e a Tristeza. Se conta que em alguma ocasião, a Fúria e a Tristeza saíram para passear. Era um dia de muito calor, elas se aproximaram de um lago límpido, cristalino e tiveram desejo de entrar naquele lago. E claro, já sabemos como é a Fúria, né? A Fúria, quando pensou em entrar no lago, já estava arrancando a roupa, tirando tudo, jogando a roupa em qualquer lugar e se jogou no lago. A Tristeza, não. A Tristeza estava ali, pensando como deveria fazer para entrar. Se realmente valia a pena entrar. Balanço, tomando, né? Colocando os prós e os contras. Enquanto isso, a Fúria, a Fúria já havia provocado um rebuliço em todo o lago. Os peixes saíram apavorados com toda a movimentação que ela estava provocando. E a Tristeza, por outro lado, começou a tirar a roupa com tranquilidade, observando tudo. Porque a Tristeza é assim. A Tristeza vai chegando devagarzinho, né? A Tristeza foi chegando devagarzinho, tirando a roupa, dobrando a roupa, colocando no cantinho. Colocou o pé na água, avaliando se realmente ia entrar. E a Fúria, poderosa, né? Já havia recorrido todo o lago, movido todo o ambiente, provocado um estardalhaço naquele lugar, afastando todos os animais que estavam perto, os peixes. E assim, como entrou com toda essa potência, logo se cansou a Fúria de estar ali no lago. E ao se cansar, tão potente, tão forte como entrou, foi assim que ela saiu. Nem pensou bem, saiu correndo daquele lugar, foi, pegou a primeira roupa, se vestiu e desapareceu. Nem se despediu da Tristeza. A Tristeza, que foi entrando devagarzinho, esperando que todo o estardalhaço que a Fúria havia provocado se tranquilizasse, foi entrando na água devagar, nadando, reconhecendo o ambiente, tomando posse de tudo que havia ali, nadando com tranquilidade, se fusionando com o próprio lago. E assim foi entrando a Fúria, a Tristeza. A Tristeza foi nadando com tranquilidade e foi ficando. Porque a Tristeza, quando ela entra, ela não quer ir embora, ela quer ficar. E a Tristeza foi ficando, o tempo foi passando. E a Tristeza foi ficando, ficando. E a Tristeza pensou que era a hora de ir embora. Assim que saiu tranquilamente, pensando se realmente deveria sair, foi se despedindo, foi indo embora. E foi também pegar a sua roupa para se vestir. E quando buscou a roupa, não a encontrou. Não estava ali a sua roupa. A sua roupa havia desaparecido. Na verdade, o que aconteceu foi que a Fúria, a Cega como é, porque a Fúria, assim como é potente e demente, também é muito cega. A Fúria pegou a primeira roupa que encontrou, se vestiu com a roupa da Tristeza e desapareceu. Claro, nossa amiga, a Tristeza, ela não gosta de estar desnuda. Não gosta de ser vista ou ou nu pelas demais pessoas. Então, a Tristeza, o que ela fez foi, ela foi, vestiu a roupa da Fúria e, assim, saiu a Tristeza vestida de Fúria. E agora, eu vou pedir para você prestar muita atenção. Porque é possível que um dia você encontre a Fúria terrível, perversa, dominadora. Mas se você olhar muito bem nos seus olhos, você verá que é apenas a Tristeza, disfarçada de Fúria. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser mais, que conte outra. Bem, com essa primeira história, nós compreendemos que, às vezes, as emoções, elas podem ser não... Elas podem não ser o que parecem. Elas podem se misturar, elas podem se transformar. A Fúria e a Tristeza nos mostram isso. E, como profissionais, nós devemos estar muito atentos ao que realmente está diante de nós. Nós devemos abrir muito bem os olhos e olhar muito nos olhos. Porque aquilo que é aparente, aquilo que parece ser, às vezes, não é. Então, nós devemos estar muito preparados, ok? Nós devemos trabalhar muito, aproveitar todas as oportunidades que tenhamos, ok? Para descobrir as minúcias da inteligência emocional, da educação emocional e das emoções em geral. Ok? Bem, então, nós vamos começar agora vendo algumas coisas importantes. A primeira coisa que é básica, já que essa é uma aula para colocar base, para que a gente possa sair aqui com uma base muito forte, né? A primeira coisa que nós devemos compreender é... O que é uma emoção? O que é uma emoção? As emoções, elas são reações psicofisiológicas que ocorrem de maneira espontânea e automática. E esses dois pontos aqui são muito importantes, porque, às vezes, veja, ocorrem de maneira espontânea e automática. Ok? E, às vezes, a gente vê uma criança com raiva, porque um amiguinho pegou alguma coisa dela e nós dizemos... Ai, por que que besteira sentir raiva? Pode ser besteira para você, pode ser besteira para mim. Agora, para essa criança, é algo que tem muito valor, porque se não tivesse uma carga emocional muito grande, ela não estaria expressando a emoção daquela forma. Então, não adianta você dizer que é besteira, não adianta dizer que não tem o porquê estar sentindo isso, porque as emoções, elas são espontâneas e automáticas. A criança, muitas vezes, nós não conseguimos. Quando sentimos uma emoção, sentimos. Quando experimentamos uma emoção, experimentamos. E é válido o que estamos observando, o que estamos sentindo. Ok? Então, e como surge a emoção? Surge como reação do indivíduo quando percebe um objeto, pessoa, lugar, fato ou lembrança importante. Ou seja, aqui existe uma carga de importância que o sujeito dá a essa situação. Tá certo? Que a pessoa dá a essa situação, porque o que não é importante não vai despertar uma emoção. Então, uma emoção pode surgir para uma pessoa e para outra pode não surgir, sendo que as duas vivenciam a mesma situação. Porque depende de como cada pessoa percebe essa situação. Ok? Então, tem muito a ver com as narrativas que nós contamos para nós. Tem muito a ver com as histórias pré-existentes lá no nosso subconsciente. Ok? Então, surge como reação do indivíduo quando percebe um objeto, pessoa, lugar, fato ou lembrança. Você já sentiu vergonha quando lembrou de algo? Você não está vivenciando aquilo. Olha só que interessante isso. Eu vou deixar de compartilhar aqui, porque eu acho que isso é importante comentar, né? Interessante que aquilo que é real e imaginário dá igual. É indiferente. Quando você lembra de uma situação que você passou grande vergonha, muitas vezes você sente a mesma emoção, você sente a mesma vergonha que você sentiu naquele momento. Opa, mas isso não é só uma lembrança? Isso não está só no mundo imaginário? Exatamente. Está só no mundo imaginário. Mas você, você vivencia aquela mesma emoção. Ok? Então, isso é importante. Está certo? Então, não se trata de se é imaginário ou é real. Se trata de que a emoção surge, ok? A emoção surge. E nós temos que tratar com essa emoção que surge. Esse deve ser o nosso ponto, o nosso ponto de partida para um trabalho. Ok? Não, e não se trata de negar a emoção. Não se trata de invalidar a emoção. Se trata de pegar, de pegar esse, essa situação e transformar em algo. Ok? E principalmente, de transformar em conhecimento para mim ou para a pessoa com a qual eu trabalho. Está certo? Isso é muito importante. Ok? Por isso que quando eu dou cursos para professores, agora mesmo eu estou fazendo um programa de educação emocional para a editora Turminha do Bem, né? E eu estava explicando que os educadores, eles devem aproveitar cada situação que surge, quando as crianças brigam entre elas, quando surge conflitos, quando surge alguma emoção, utiliza esse material maravilhoso que é este momento em que estão vivenciando essa emoção para trazer conhecimento, para trazer cognição, para produzir conhecimento junto com a criança. Ok? Ou com adulto, caso você trabalhe com adultos também. Ok? Então vamos lá, seguimos. Então, as emoções são fenômenos, são fenômenos multidimensionais caracterizados por quatro elementos. Claro que dependendo do autor, isso aqui vai ser diferente. Eu peguei esses autores que eu citei ali para vocês, para poder trazer essa base, né? E que eu achei que era bastante coerente. Cognitivo, ok? As emoções são fenômenos multidimensionais caracterizados por quatro elementos. Cognitivo, ou seja, como se chama e o que significa o que eu sinto. Ok? Pensamentos ou pensamentos que me produzem. Quando eu avalio isso, tá certo? Eu posso identificar essa emoção, eu posso compreender o que eu sinto, eu posso compreender os pensamentos que essa emoção me produz. Fisiológico, que mudanças biológicas eu experimento? Aumento da frequência cardíaca, pressão sanguínea, boca seca, ok? Funcional, para onde cada emoção dirige o meu comportamento. Aqui nós vamos ver de aproximação e de defesa. E hoje nós vamos nos centrar bastante nessa dimensão funcional e expressivo. Através de que sinais corporais são expressas. Eu expresso essas emoções, ok? Agora, nós escutamos muito falar de emoções, né? E também escutamos falar de sentimentos. E qual é a diferença entre emoção e sentimento? Alguém pode, alguém quer compartilhar conosco qual é a diferença entre emoção e sentimento? Alguém gostaria de comentar isso? Vou deixar aqui de compartilhar. Sentimento é quando eu explico uma emoção. Quando eu dou um conceito para a emoção. Ok. E aí, que elemento entra? Para que eu possa explicar uma emoção, que elemento entra? O cognitivo. Exatamente. Então, a emoção é essa reação, ok? Quando entra a cognição, quando eu começo a avaliar, a compreender essa emoção, quando ela começa já a perder força, se transforma num sentimento. Algo que eu estou sentindo. Algo que eu consigo observar. Algo que é observável, ok? E que eu posso conversar com isso. Que eu trago para a parte cognitiva. Então, nós estamos falando de sentimento. E isso é importante também identificar. Quando uma emoção se transforma em sentimento, ela já perde muita força, ok? Então, vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil de trabalhar essas situações. Ok? Então, uma emoção, ela tem um tempo de ativação. Um tempo de duração muito rápido. 90 segundos, às vezes. O medo pode durar mais tempo. A emoção. Estou falando de emoção. A emoção de medo pode durar mais tempo. três minutos, ok? Mas uma emoção, ela tem um tempo muito curto, ok? Porque é aquele momento do susto. É aquele momento em que me pega desprevenida. Então, quando eu já jogo a cognição, que é um processo também automático, quando eu jogo a cognição, então já vai diminuindo. Por isso que muitas... Uma das formas de trabalhar as emoções quando uma pessoa está em sequestro emocional é fazer perguntas, ok? Perguntas abertas. Por quê? Porque quando eu introduzo perguntas, eu estou convidando a outra pessoa a pensar. Então, se ela tem que me responder, ela está sequestrada por uma emoção. Se ela tem que me responder ao que eu estou perguntando, então ela tem que pensar. E se pensar, então, ela já vai entrar no processo cognitivo que vai gerar com que essa emoção se transforme em sentimento e vai tranquilizando já todo o processo que existe dentro da pessoa, ok? Aí é mais fácil tirar uma pessoa do sequestro emocional. Essa é uma das formas, né? Nós vamos ver outras formas. Que aqui estamos falando de heterorregulação, ok? Heterorregulação, que é muito importante. Vamos lá. Seguimos compartilhando. Se alguém tem alguma pergunta, faça a pergunta, ok? Então, o sentimento é a soma da emoção e do pensamento, ou seja, é o resultado das emoções. Uma emoção torna-se um sentimento na medida em que se toma consciência dela, ok? Que se conversa com ela. E como podemos diferenciar emoções de sentimentos? Nós vamos ver também contos para ver isso, né? As emoções... Deixa eu admitir. As emoções são estados transitórios, porém os sentimentos têm uma duração maior. Eles durarão enquanto nossa consciência gastar tempo pensando sobre isso. E às vezes, os sentimentos, eles produzem muito dano. Por quê? Porque enquanto a gente estiver alimentando esse sentimento, ele vai estar ali presente, ok? E se outras pessoas estiverem alimentando também. E aqui eu vou contar uma história que aconteceu comigo faz um tempo atrás, que foi muito engraçada e, ao mesmo tempo, muito constrangedora, né? Para que vocês compreendam como o sentimento pode perseverar se nós ficarmos alimentando ele. Quem me conhece sabe que eu sou uma apaixonada por andar de bicicleta, gosto muito de ir para a montanha e, numa dessas, eu peguei minha bicicleta, não percebi que não havia levado a reposto, não sei como é que se chama no Brasil, reposto é as rodas, o pneu, né? Não levei o pneu caso eu furasse, né? Não levei material para trocar o pneu e fui. Fui a quilômetros de distância aqui de casa. Aqui é step, Claudine. Step, exatamente. Mas step de bicicleta, né? Porque eu estava de bicicleta, não estava de carro, não. Aí eu estava de bicicleta a quilômetros de casa, tinha esquecido, tinha deixado o telefone em casa, olha só. Saí sem step, saí sem telefone e fui a quilômetros de distância de casa, pedalando, aí quando eu cheguei lá perto da praia, que estava abaixando, assim, da calçada, furou o pneu. Gente, furou o pneu. Olha, eu não tenho nenhum problema em caminhar quilômetros empurrando a bicicleta. O problema é que as pessoas são muito educadas. Então, assim, e tem muita gente pedalando, tem muito ciclista. Então, assim, a cada, sem brincadeira, eu estava como a uns 12 quilômetros de casa, mais ou menos, ou mais, estavam como uns 20 quilômetros de casa, mais ou menos. A cada 5 metros, a cada 5 metros, parava alguém e me perguntava, quer ajuda para trocar? E eu dizia, não, porque eu não trouxe o step. Ah, não pode ser. Como vai ser de casa, tem isso? E eu tive que caminhar, eu acho que, 10 quilômetros, e a cada 5 metros, passar pela mesma vergonha. A cada 5 metros. Até que, mais adiante, uma pessoa parou e me fez a mesma pergunta, eu dei a mesma resposta. Ele disse, nossa, não acredito que tu fizesse isso. E foi, ele foi, deu a volta e disse, ó, vamos fazer um negócio? Eu tenho o meu, eu coloco na tua bicicleta. Como eu estou indo para lá, passamos pela tua casa e você me dá o step da tua bicicleta que está na tua casa. Eu falei, tá bom. Eu queria desaparecer. Eu não queria que ninguém falasse comigo. Eu queria que as pessoas não fossem educadas. Porque eu estava cansada de sentir vergonha. Então, os sentimentos são assim. Enquanto nós continuarmos alimentando eles, eles vão continuar ali, incomodando a gente. E se alguém ficar nessa situação, trazendo a situação, vai ser a mesma situação. Então, pensemos nisso, quando vemos que alguma pessoa está numa situação difícil. Não alimentemos esse sentimento, por favor, que está machucando a pessoa. Ok? Deu para entender, né, gente? Espero que sim. Então, seguimos. Seguimos. Aqui, emoções boas e más. Uma emoção pode ser boa e má? Positiva, negativa? Já sabemos que as emoções não são boas e más. Algumas pessoas, elas dividem as emoções em positivas e negativas. Muitos grandes estudiosos, muitos grandes teóricos ou especialistas na área, eles dividem a emoção em positiva e negativa. Já todos sabemos que todas as emoções, elas são importantes, porque necessitamos delas para sobreviver. Então, todas as emoções, elas são importantes. Ok? Agora, são importantes, sim. Todas são importantes, né? Mas são negativas e positivas? Eu não gosto dessa, dessa diferenciação. Não gosto dessa, dessa nomenclatura, ou essa divisão positiva e negativa, porque eu não vejo a raiva negativa. Eu vejo a raiva que pode ser agradável ou desagradável. Aí, eu deixaria assim. Poderíamos, eu prefiro dividir entre agradáveis, entre emoções agradáveis e emoções desagradáveis, porque não é tão agradável sentir a raiva. Mas a raiva não é negativa, porque a raiva, quem fez comigo, não sei se vocês lembram uma aula, a aula sobre a raiva que eu dei, uma aula bastante profunda, especificamente sobre a raiva, onde eu expliquei, e o material que eu criei especificamente sobre a raiva, lá no kit da raiva, onde eu expliquei que muitas das mudanças que ocorreram no mundo surgiram da frustração, da raiva, surgiram de momentos em que eu senti raiva, que grandes pessoas sentiram raiva, e ao sentir raiva, elas quiseram mudar essa situação. Isso foi um motor que motivou grandes mudanças no mundo. Então, a raiva não é negativa, ela pode ser desagradável, mas negativa não vejo. Agora, eu gosto muito da divisão, que é as emoções se dividem em emoções de aproximação e emoções de defesa. Que é aquilo que nós vimos antes ali nas funções da emoção. Que é a função, que essa emoção me impulsiona a me aproximar, para que eu possa socializar, porque somos seres sociais e necessitamos socializar. Então, é uma emoção de aproximação ou de defesa. Quando eu me sinto atacado, então eu tenho que me defender. Ok? Muito bem. Então, nós vamos compreender agora exatamente essa parte, a função da emoção, que nós vamos chamar de emovere. Ok? Porque emoção vem do latim emovere. A palavra emoção deriva do latim emovere, que significa mover para, o movimento de dentro para fora, ir para algum lugar. Então, emoção não significa mover-se para algum lugar. Ok? Mover-se para algum lugar. Isso significa emoção. E toda emoção possui um emovere principal, que é a sobrevivência. Ou seja, toda emoção nos leva para a sobrevivência. Quando é uma emoção de defesa, para eu não morrer, porque eu sinto que eu estou sendo atacado, ou para eu me conservar bem, porque a função principal do cérebro é a sobrevivência. Ok? Então, a emoção... Deixa eu ver aqui. A emoção pode nos levar para nos defender, porque eu quero continuar vivo, ou para nos aproximar, porque eu também quero continuar vivo, porque sabemos que a socialização é muito importante para a nossa sobrevivência. Ok? Então, temos aqui um emovere. O emovere principal das emoções é o de sobrevivência. Porém, as emoções, as distintas emoções, elas possuem emoveres específicos. Está certo? Alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta que queiram me fazer? Se alguém tem alguma pergunta, que pergunte. Está certo? Ok? Se alguém tem alguma pergunta aqui, me perguntem. Não sejam... Não sejam vergonhosos. Às vezes, eu misturo os idiomas. Envergonhados, né? Aqui. Então, vamos ver a primeira emoção. Ok? A tristeza. Qual é o emovere da tristeza? Pensando em defesa e aproximação. Ok? Qual seria o emovere da tristeza? Escrevam aí no chat, por favor. Qual é o emovere da tristeza para vocês? Quero ver a opinião de vocês. Se vocês acreditam que a tristeza possui um emovere me leva à defesa ou me leva à aproximação. Para mim, que estou sentindo a defesa. A emoção. Escrevam aí no chat. Vamos ver. Defesa, defesa. Ok. Defender-se. Proteção. Defesa, defesa. Ok. Ok. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Exatamente. Não é aproximação, não. É defesa. O emovere da tristeza é um emovere de defesa, não de aproximação. Ok? Vejam aqui como está esse jovem na imagem. Ele está se recolhendo. Veja como está aqui a seguinte imagem que expressa a tristeza. Se está protegendo. Estou me isolando porque eu necessito entrar em mim. Eu necessito me proteger do que está ao meu redor para olhar para dentro. Eu, o que o corpo faz, o que o cérebro faz? Produz que toda a minha energia seja interna. Ok? Não é como na raiva que me prepara para fugir, que me prepara para me defender, não. Toda energia vem para dentro, para que eu possa me entender, para que eu possa olhar para mim e compreender o que está acontecendo. Porque a tristeza, olha só, separarmos de outras pessoas para refletir sobre o que está acontecendo. Possui um emovere de defesa e introspecção. Ou seja, eu senti que eu perdi algo. Algo dentro de mim, algo que era importante, desapareceu. Isso é o que produz a tristeza, a perda de algo. E eu preciso gerar, estou em desequilíbrio porque algo em mim desapareceu. Algo que era importante para mim, que pode ser uma relação, que pode ser o trabalho, que pode ser algo que eu tinha, que desapareceu, algo que eu perdi, alguma expectativa, algum sonho. Eu perdi algo. Então, o que eu faço? Eu preciso me reequilibrar e para me reequilibrar, para compreender isso que desapareceu dentro de mim, eu preciso olhar para dentro, ok? Então, é lógico que outras pessoas, ao nos verem tristes, elas se aproximarão de nós. Mas nós, o que nós queremos é estar em nós mesmos, porque nós necessitamos encontrar o equilíbrio, ok? E para isso, nós vamos ver um conto, ok? Vamos lá. Vamos ver esse conto aqui, que é a amendoeira triste, para quem não conhece ainda, vai escutar. E para quem escutou já, vai escutar pela quinta, sexta. E tem aluna aqui que já escutou tantas vezes, né? Né, Lurdinha? Lurdinha que está aqui, que eu estou vendo a Lurdinha. Ah, mas a gente escuta milhões. É um conto de milhões esse aí. É. É maravilhoso. Eu adoro. Eu concordo com as meninas. Eu amo. Então, vamos lá. E a Lurdinha, antes de dormir, eu li esse conto. Ai, que bom. Que gostoso, que gostoso. Muito bom. Muito bom. Às vezes, a gente precisa cuidar do coração, né? Então, vamos lá. Vamos compreender a emoção e o sentimento de tristeza, ok? Vamos lá. Ok? Fecham os áudios aí, para que a gente possa seguir. Vamos lá. À beira de uma montanha, ao lado de um caminho, vivia uma amendoeira triste, que passava reclamando o dia inteiro. De tanto reclamar, o seu coração, ah, o seu coração se encheu de pesar. E a amendoeira, a amendoeira começou a murchar. Mas um dia, cansada de ver aquela cena, a grande montanha lhe falou. E tremendo de medo, a amendoeira quase desmaiou. Por que gastas o teu dia reclamando, insensata amendoeira? Ah, se conhecesses o meu problema, me darias razão. Sou apenas uma amendoeira triste, cercada de ervas daninhas, que vivem em solidão. O que eu vejo é uma amendoeira ingrata. Tens tudo o que necessitas para viver. Te alimentas da minha terra. Na minha sombra, te refresca do calor. E do céu recebes a água, que te ajuda a crescer. Mas, já sabemos como são as coisas. Quando o egoísmo tivesse de pesar, a amendoeira pensava que os seus problemas eram os mais importantes e mais grandes do mundo. E ignorou completamente as palavras da montanha. Não sabe o que é estar só e rodeada de ervas daninhas. Eu gostaria de viver entre muitas amendoeiras. E que meu fruto pudesse alimentar aquilo. Aqueles que apreciam o seu sabor. Mas veja, não te dá pena ver onde estou? Ah, amendoeira. Vê aquela casa ao outro lado do caminho? Ali. Ali vive uma pequena menina, que te observa o dia inteiro. Le encanta ver-te em flor. Já te desenhou de muitas formas. Não se aproxima, porque está doente. E não pode caminhar. Quando de pesar começaste a murchar, a pequena começou a piorar. Como uma flecha certeira, as palavras da montanha se cravaram no coração da amendoeira. E algo nela começou a mudar. O pesar e a tristeza deixou. E a amendoeira que estava murcha, floresceu. Floresceu e brilhou. Um dia, um dia a menina a visitou. Já se encontrava bem. E um grande sorriso lhe presenteou. Só então, a amendoeira pôde compreender. E o melhor fruto que a sua vida podia dar estava ali, diante dela. Era o belo sorriso. Era o belo sorriso de uma pequena menina que, graças a ela, também voltou a brilhar. E colorinho colorado, este cuento se há terminado. Então, aqui nós vemos uma situação. Aqui vemos uma árvore, uma amendoeira, que podia ser qualquer um de nós. Na verdade, eu escrevi esse conto, para quem não sabe, escrevi esse conto para mim, por um processo de tristeza que eu estava passando. E, realmente, um dia eu saí para ir na montanha, como eu já falei, de bicicleta. Aquele dia o pneu não furou. E, quando eu cheguei perto da montanha, eu vi uma amendoeira. Eu realmente vi uma amendoeira. E vi ela triste. E vi ela sozinha. E, naquele dia, a montanha me falou. E esse conto é o registro daquela tristeza, daquele momento e daquele florescimento que eu compreendi através do conto. A necessidade de deixar de olhar para mim, para a minha perda, porque eu já estava olhando muito tempo para a minha perda. Eu havia passado anos me reclamando que eu tinha potencial, mas jogando sobre a situação que o meu potencial estava sendo desaproveitado. Quando, na verdade, o meu potencial estava sendo desaproveitado porque eu estava perdida na tristeza. Estava só olhando para dentro. Então, a emoção de tristeza, inclusive o sentimento de tristeza, ele é essencial. Quando uma pessoa passa por uma perda, a tristeza é essencial para encontrar o equilíbrio. Agora, olhar para dentro durante muito tempo também pode fazer com que nos perdamos dentro de nós mesmos. imagina se Teseu entrasse lá no, como se chama em português, o labirinto. Se Teseu entrasse no labirinto sem o fio de ouro que Ariadne lhe deu, teria se perdido no labirinto ainda que tivesse matado o Minotauro. Nós temos que entrar no labirinto que está dentro de nós, mas devemos ter conexões fora que nos ajudem a voltarmos o olhar em algum momento para fora. Não podemos perder essas conexões. Então, quando alguma pessoa está passando por tristeza, nós temos que recordá-la que a tristeza, esse momento de recolhimento é importante, mas não se perca dentro de você. É importante você ter uma conexão fora, você ter um fio de Ariadne para sair no momento em que chegar, o momento de sair. Porque então, isso se transforma em um sentimento que é como o que aconteceu comigo com a bicicleta. Eu vou viver aquilo, vou viver dentro da tristeza. Não é a tristeza que vai viver dentro de mim, eu acabo vivendo dentro da tristeza. E isso pode ser muito perigoso, porque pode derivar numa depressão, por exemplo, porque se transforma numa tristeza crônica. Então, devemos tomar cuidado. A tristeza, como qualquer emoção, ela é importante. É importante. Uma pessoa passa por uma perda, perdeu alguém na família, passar por um luto, deve vivenciar a tristeza, deve chorar, deve passar por todas as fases do luto, ok? Porém, deve ter pessoas ao seu redor que não cortem esse momento, que é importante, ok? Que validem essa necessidade, mas que acompanhem elas no processo para entrar e para sair, ok? Alguma dúvida aqui? Com relação à tristeza? Claudine? Então, assim, um exemplo, não sei se eu estou certa, a tristeza é algo assim que... passageiro. Que vai, que volta, que vai, que volta. E a depressão é uma emoção passageira, sim, uma emoção passageira. E a depressão já é um sentimento derivado da tristeza profunda, né? E perseverante. Seria isso? A depressão é muito mais complexa que isso. É? Ela é muito mais complexa porque ela tem questões químicas, ok? Tem questões químicas. É muito mais profundo. Não vou entrar agora e explicar porque ele é muito mais profundo e eu não vou explicar algo porque é tão profundo de uma forma superficial, ok? A depressão, ela pode se derivar de uma perda, de uma tristeza. Muitas pessoas passam por um processo, né? Sentem a emoção de tristeza que deriva num sentimento de tristeza que começa a se transformar em algo crônico e que se transforma numa depressão, ok? E, claro, isso já se transforma em algo que vai criando, ok? Que vai criando aqui sinapses mentais muito poderosas, muito fortes que aí necessita de um tratamento profundo, necessita de tratamento químico, ok? Para restaurar também essas perdas e essas situações que são neurológicas, ok? É muito mais profundo isso, tá certo? Mas a emoção é algo que deriva no sentimento e que pode ficar crônico também, ok? Muito bem. Ok, seguimos. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Aqui. Ok? Tristeza, amendoeira triste. Agora passamos para o medo. O medo. Qual é o envolvido do medo? Aproximação ou defesa? Digam aí, grupo. Digam aí nos comentários. Aproximação ou defesa? Já temos aqui. Aqui. Defesa, 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 defesa. Ficou claro que é defesa, né? Ficou claro. Aqui nós vemos nessa imagem como ele vai para trás. Ele se afasta, ele se defende, ok? Aqui. O envolvido do medo realmente é a defesa, ok? O medo ele se ativa diante de um perigo potencial, real ou imaginário? Percebo que não tenho controle de algo. Aí, vejam, lembra lá no começo da aula, quando eu expliquei que a emoção, ela pode ser algo, ela pode surgir de uma situação real ou imaginária? Pode ser uma lembrança, que é algo que está dentro da mente? Então, aqui temos... Aqui o medo ele pode ser, e o medo é uma emoção que visivelmente passa muitas vezes no imaginário. Nós imaginamos situações e isso pode trazer um medo profundo. somente situações que imaginamos, futuras, não é nem presente, não é algo que eu acredito que passou, não é algo que eu acredito que está passando. Eu posso, porque o ser humano ele tem a possibilidade de se projetar no futuro, eu posso me projetar no futuro, pensar numa situação que vai passar e isso vai me produzir um medo terrível. E eu sei que isso é algo que não aconteceu, mas isso não impede que eu deixe de sentir medo, ok? Por quê? Porque eu me sinto fora do controle dessa situação. As reações ao medo são lutar, fugir, congelar e desfalecer. Isso aqui é o que são as quatro Fs, né? Aqui. Alguns outros autores trazem outras também, mas nós temos o lutar. Eu posso sentir medo e ao invés de fugir, eu posso lutar para me defender, ok? Mas o que eu estou sentindo é medo. Não é que eu estou sentindo raiva, eu me sinto atacado e eu sinto medo e eu ataco para me defender. Eu posso fugir, eu posso congelar, ficar completamente congelada, ok? Que isso também passa muito de uma microforma, que é, por exemplo, quando eu perco a voz, quando eu gaguejo. Por exemplo, eu chego na sala de aula e dizemos para os alunos assim, vamos fazer uma prova oral agora nesse momento. O aluno pode ser um tema que o aluno conheça. Aí o que pode fazer? Pode perder a memória naquele momento. Pode ficar congelado, ok? Inclusive, imagina que agora eu pegue nesse momento, eu libere o áudio de alguém e você diga, explique essa situação. E você possivelmente até sabe, mas você se sentiu ameaçada. Isso pode fazer com que você gagueje, não saiba responder, desapareceu da memória. Por quê? Você se sentiu ameaçada. Você se sentiu ameaçada, ok? Então, o medo é uma emoção primária e essencial à nossa vida, no sentido de nos proteger, ok? De perigos. Mas que também nos pode bloquear e não nos deixar avançar em situações que tememos, ok? Então, ao mesmo tempo que o medo, a função dele é nos manter vivos e é importante, também pode acontecer que essa emoção nos impeça de seguir adiante, ok? Quando ela nos imobiliza, quando ela... Agora, imagine que uma criança... Não, não vou imaginar. Vamos contar um conto? Vamos lá. Vamos ver conto, né? Que é muito melhor. O conto se chama Dragão ou Melancia. Olha só, o nome já é bem interessante. Vamos lá. Dragão ou Melancia. Há muito tempo atrás, nas distantes colinas da Patagônia, havia uma cidade muito pequena. Seus habitantes estavam com fome, mas não se atreviam a colher a colheita, porque viviam com medo de um dragão que tinham visto em seus campos. Um dia, um dia um viajante veio à aldeia e, quando pediu comida, explicaram que não podiam dar-lhe nada, porque o dragão os impedia de sair para o campo. O viajante, que era um homem corajoso, ofereceu-se para matar o terrível dragão. Ao chegar ao local, depois de muitas precauções, claro, descobriu que o que os aldeões temiam não era um dragão, mas uma enorme melancia. Então, ele voltou para a cidade e disse-lhes, vocês não têm nada que temer. Não há dragão nos seus campos. É apenas uma enorme melancia. Ah, os moradores não acreditaram no viajante e pensaram que ele os tomava por simples, por ignorantes e ficaram tão bravos, mas tão bravos, que os puçaram da cidade. O tempo foi passando e os habitantes da aldeia continuavam famintos e com medo do terrível dragão. Um dia, outro viajante veio à cidade. Como havia acontecido antes, quando ele pediu a comida, os habitantes lhe falaram sobre o terrível dragão. Ah, esse viajante também era muito corajoso e também era inteligente. E, por isso, se ofereceu para matar o terrível dragão. Os aldeões ficaram felizes. Eles o levaram para a área onde o dragão estava e o deixaram sozinho ali, para matar o dragão. O viajante avançou, pegou a espada e não encontrou o dragão. Era uma melancia. Mas, no entanto, ele não desistiu. Ele pegou a espada, desembanhou a sua espada e atacou com toda a sua força a terrível melancia para que fosse completamente destruída. Então, voltou para a cidade e disse aos habitantes, já me livrei do que vocês temiam. Agora, podem voltar para o campo. Ah, os moradores abraçaram o viajante e pediram-lhe que ficasse na aldeia. O viajante resolveu aceitar o convite dos moradores e permaneceu com eles o tempo suficiente para poder ensinar, aos poucos, claro, a diferença entre um dragão e uma melancia. Então, vocês podem ver aqui a situação? E aqui nós vemos a situação das crianças. Para dizer que a criança geralmente tem medo de monstro. Aí você explica para a criança que não tem monstro debaixo da cama. Não adianta explicar para a criança que não tem monstro debaixo da cama. São como os moradores. Ela vai pensar que o que ela vai fazer é deixar de contar para você os medos dela. Se você começar a dizer para a criança, não tenha medo, é bobagem. O medo é bobagem. Não tem monstro. Não existe monstro. Se você começar a tratar a criança dessa forma, o que você vai gerar é com que a criança deixe de contar para vocês os medos dela. Porque para ela os medos são importantes. Então, desembanhe a espada e vença os monstros com ela e por ela. Ok? E eu com a minha filha, quando ela tinha medo de monstros, eu dizia, vamos lá, vamos matar esses monstros. Aí eu vim aqui, eu dizia, a mamãe é uma caça monstros. Nossa, como as crianças gostam disso, Jesus amado. Quando elas veem que o pai e a mãe entram na história e dizem, vamos lá, vamos matar esse monstro. Onde é que está o monstro? Está ali? Vamos lutar. Vamos dar uns golpes de caratê nesse monstro. Porque eu sou... E atenção. Porque eu sou uma mamãe caça monstros e os monstros têm medo de mim. E quando eu contei isso no colégio para os coleguinhas dela, que eu era uma mamãe caça monstros. Eu cheguei lá contando uma história de monstros e que eu era uma mamãe caça monstros. Aquelas crianças ficaram mais felizes de saber que o medo delas... Existia um adulto que olhava para o medo delas. Isso é a melhor coisa do mundo. Aí você, a partir daí, você, pouco a pouco, você ensina a diferença entre um dragão e uma melancia. Ok? Mas não adianta dizer para a criança que não é o dragão que é uma melancia. Está certo? Claudine, eu acho que o Jorge Bucay mesmo, ele conta essa história com uma avaliação que foi dizendo dessa importância de explicar que o medo existe, mas qual é a origem do medo, que aquilo é uma melancia, tem que ir com cuidado com isso. Porque ele diz, os moradores viram o homem destruindo a melancia, que para eles era um dragão. E no final, eles mataram o homem, porque disseram, se ele faz aquilo com um dragão, imagina o que ele vai fazer com a gente. É o medo que mobiliza mais ainda, né? E aí não houve alguém para explicar aquele sentimento. Ai, que bom que meu conto terminou melhor, né? Melhor assim. Ok? Melhor assim. Então, vamos lá. E vamos agora seguir, né? Porque nós temos muita coisa ainda para aprender. E vamos lá. Seguiremos. Ops, não é esse daqui? Vamos lá. O dragão ou a melancia? E agora nós vamos entrar na alegria. Ok? A alegria. A alegria, qual é o imovere da alegria? De aproximação ou de defesa? Digam para mim, coloquem aí nos comentários. Ok? Quem pode me dizer aqui? Quem pode me dizer aqui? O que é? O que é? Vamos lá. Aproximação, defesa. Já estão dizendo aqui. Olha aqui. Aproximação, aproximação, aproximação. É, vocês já pegaram o esquema, né? Vocês já viram o que é, o que que é, né? Olha só que bacana. Já sabemos que bacana. Que bacana. Já sabemos o que é. Então, exatamente. A alegria é uma emoção. Possui um imovere, me move para me aproximar do outro. Ok? É uma emoção de prazer, de aproximação. Por isso, buscamos a outros para poder compartilhar momentos alegres. Ok? Então, quando eu estou alegre, eu me abro para o mundo, né? Eu me abro e o mundo me recebe, porque eu estou aberta. Então, eu projeto isso, né? E através das neurônios espelhos, também o outro também se identifica e entra comigo. E para falar sobre isso, sobre essa identificação, eu quero ler outro conto para vocês. Vamos lá? Vamos para outro conto, né? Hoje, como eu disse, vai ser dia de contos. Outro conto para entender a alegria. Ok? Vamos lá. Se chama, como é a cidade de onde você vem? Conta-se que uma mulher estava sentada à beira de uma estrada, bem perto da entrada de uma grande cidade. Um viajante se aproximou e lhe perguntou, Diga-me, boa mulher, diga-me, como é essa cidade? A mulher, ela respondeu através de uma pergunta e disse assim, Como é a cidade de onde você vem? E ele respondeu, não é muito interessante? É uma cidade triste, com pessoas desagradáveis e muitos problemas. Por isso, saí dali. Estou procurando um lugar melhor. E a mulher respondeu para ele assim, ó. Sinto muito, senhor. Esta cidade onde você entrará é idêntica à sua. O viajante partiu desanimado. Depois de algum tempo, um novo viajante chegou às portas da cidade. Viu a mulher e perguntou igualmente para ela. Diga-me, boa senhora, como é esta cidade? E a mulher respondeu através de uma pergunta. Hum, como é a cidade de onde você vem? Bem, a cidade de onde eu vim, respondeu ele, é uma boa cidade. É muito interessante. Lá encontrei bons amigos e desenvolvi grandes projetos. É uma cidade próspera e boa de se viver. Venham conhecer novos lugares e assim continuar aprendendo. Você está com muita sorte, senhor, disse a mulher. Esta cidade é idêntica à sua. E aí temos. Assim é alegria. Quando nós projetamos alegria, nós colhemos alegria. Ok? A alegria é uma abertura para o outro. E é o que aconteceu nessa história. Está certo? Não é que a história fale de alegria, né? Mas ela fala dessa abertura, dessa aproximação que a alegria, ela busca e ela propõe. Ok? Então vamos lá. Alguma pergunta? Alguma pergunta aqui? Então vamos para a outra, a seguinte emoção, que é uma emoção terrível, perigosa e um pouco cega. Vamos lá. Vamos lá para a terrível emoção da raiva. Qual é o emover da raiva, de aproximação ou de defesa? Vocês já sabem, né? Olha, eu nem vou olhar lá. Olha, eu nem vou olhar lá. É uma emoção de defesa. Sei que vocês já sabem, né? Se vocês acertaram as anteriores, se vocês acertaram a primeira, né? Isso aqui já está mais fácil. É uma emoção, possui o emover de defesa. E aqui, gente, é muito importante. A raiva, ela possui o emover de defesa. Sinto que algo é injusto e necessito reparar uma injustiça, me proteger. Ok? Então, aqui, a raiva, ela surge quando cremos que alguma coisa injusta está acontecendo. Ok? Quando nos frustramos porque nós perdemos algo, quando sentimos raiva porque alguém foi grosseiro conosco. Ou seja, nos sentimos atacados. Nos sentimos que alguma injustiça aconteceu. Então, é muito importante identificar porque a gente pensa que a outra pessoa, o que ela quer fazer é nos machucar. Mas, na verdade, o que ela quer fazer é se defender porque ela está se sentindo machucada. E isso é importante. Porque se eu me coloco não na posição de quem está sendo atacado, mas compreendo que a outra pessoa é quem se está sentindo atacado, eu devo pensar o que eu fiz, o que eu disse que provocou isso na outra pessoa. Ou, quando eu estou trabalhando com algumas pessoas, quando eu estou trabalhando, por exemplo, eu faço isso muito com as crianças. Quando eu vejo que uma criança tem raiva, eu tento compreender porque eu tenho que ser empático, compreender o que fez surgir essa raiva. Foi porque ela sentiu que a necessidade dela não foi acolhida? Ela pediu algo e não foi escutada? As crianças sentem muita raiva porque elas falam e o adulto ignora, por exemplo, porque é natural, né, gente? Às vezes a gente está ali, a gente está conversando com alguém e vem a criança ali tocar e querer interromper e a gente ignora porque a gente está conversando com o outro. A gente espera e a criança continua e a raiva da criança vai crescendo, vai crescendo até que ela explode de raiva. Aí você pensa, puxa, está me atacando essa criança, ela não está te atacando, ela está se defendendo porque ela sentiu que o seu direito de ser escutada foi atacado, que o seu direito de receber algo foi atacado, ok? Então, eu tenho que partir dessa emoção, tá certo? Para poder ajudá-la, ok? Então, isso é muito importante, depois nós vamos falar isso, na hora de heterorregular. Não sei se vocês lembram da aula cinco chaves para educar as emoções, onde eu dei para vocês cinco chaves, ok? Para educar as emoções, que era conectar com a criança, acolher, era dar uma narrativa, redirigir. Ou seja, eu dei cinco passos na hora de heterorregular. O que é heterorregular, ok? E isso é muito importante na hora, quando trabalhamos com, seja adulto, seja criança, seja adolescente, porque quando passamos, nós vamos falar mais adiante, mas quando passamos por um sequestro emocional, nós necessitamos de uma pessoa que não esteja sequestrada, que não tenha um sequestro amigdalar, para poder nos trazer a calma, ok? E a mesma situação, quando vemos que uma criança está sequestrada emocionalmente, que está passando por um sequestro amigdalar, eu necessito ajudar. E isso de ajudar é trazer ela para a calma, ok? E isso eu vou fazer através da heterorregulação. Heterorregular, a heterorregulação emocional, é quando o outro regula. Quando, por exemplo, eu sou heterorregulada, é quando o outro me regula, regula a minha emoção, ou seja, me traz para a calma, me faz compreender o que está acontecendo, dá uma narrativa para o que está acontecendo e me ajuda a compreender essa emoção e encontrar uma forma mais adequada de lidar com essa emoção, ok? Naquela aula, cinco chaves para educar as emoções, eu explico passo a passo como fazer isso, dou várias ferramentas, né? Então, agora, a raiva, ela pode ser raiva, ela pode ser fúria, ela pode ser frustração, ela pode ser um mau humor terrível, e está todo dentro desse mesmo contexto, só que são várias matizes, ok? São várias matizes. Eu tenho a fúria, e quando a emoção me toma, eu tenho a raiva, ok? Aí, depois, eu tenho o mal-estar. Bom, e agora nós vamos ver isso através de um conto, tá certo? Vamos lá? Vamos lá. Nós vamos ver através de um conto que se chama A Vespa Afogada de Aquiles na Zoa, e nós vamos compreender aqui, saber se nós estamos falando de uma emoção ou de um sentimento, e quando é emoção nesse momento e quando é sentimento, ok? Vamos lá. Prestem bem atenção nesse conto, que ele é muito bom, o autor é venezuelano, se chama Aquiles na Zoa, A Vespa Afogada. A Vespa, aquele dia, desde a manhã, como de costume, bravíssima andava. O dia, o dia era lindo, a brisa leve, coberta terra de flores estava, e mil passarinhos nos ares cruzavam. Mas a nossa Vespa, nossa Vespa brava, nada lhe atraía, não via nada, por ir como ida, cheia de raiva. A Deus lhe disseram umas rosas brancas, e ela nem sequer voltou a olhá-las, por ir distraída, cismada, com uma fúria surda que a devorava. Bom dia, lhe disse a abelha, a sua irmã, e ela, que de fúria quase estourava, por toda resposta lhe deu uma roncada, que a pobre abelha lhe deixou desconcertada. Cega como ia, a Vespa de raiva, repentinamente, como numa armadilha, se encontrou metida dentro de uma casa. Jogando mil pestes ao ver-se aprisionada, em vez de colocar-se serena e com calma, e buscar como sair de onde estava, sabe o que fez? Se pôs mais brava, se pôs entre os vidros a dar cabeçadas, e de fúria não viu que, a curta distância, janelas e portas abertas não estavam. Por causa da ira que a dominava, quase não via por onde voava, e numa investida que deu de raiva, caiu nossa Vespa num copo de água. Um copo pequeno, onde até o mosquito nadando se salva. Mas a nossa Vespa, nossa Vespa brava, Mas brava ficou ao ver-se molhada, em vez de ocupar-se de encontrar uma saída, muito insensata, batendo as asas, se pôs a jogar pestes e a dar picadas. E assim, pouco a pouco, foi ficando exausta, Até que furiosa, porém ensopada, terminou a Vespa, por morrer afogada. Tal como a Vespa que conta essa fábula, o mundo está cheio de pessoas bravas, que infundem respeito com a cara fechada, que se fazem famosos devido às suas raivas. E afinal? Ao final se afogam num copo de água. E colorim colorado, este cuento se há terminado. Bem, a Vespa afogada, né? É uma fábula muito interessante. Utilizo muito e muitas atividades. Ok? Já expliquei muitas vezes como utilizo. Inclusive, tem uma oficina toda para esta... Utilizando este cuento, que está lá no material da raiva, do kit da raiva. Está esse PDF, que tem várias atividades, vários contos que eu li para vocês aqui hoje. Inclusive, este conto com uma oficina. Ok? Para quem é aluno e já tem esse material, observem lá quem quer aplicar essa oficina deste conto. Aqui vemos uma questão. O conto, no conto, observamos que começa a dizer que a Vespa, aquele dia, como de costume, bravíssima andava. Ou seja, já é uma situação recorrente, é um mau humor. Sabe aquele mau humor que se alguém fala com você, ou quando as mulheres costumam dizer cuidado porque hoje eu tenho TPM. Ou seja, não me olha no olho, não fala comigo, vai pelo outro caminho, não me encontra, porque vai me achar. ou seja, aquele dia que você tem mau humor. E aí o que acontece? Você está sentindo, é um sentimento de mau humor, não é uma emoção. Isso é um sentimento, você sabe que você está de mau humor. Mas aí você se encontra numa situação que te produz ainda mais raiva. E você começa a dar cabeçada contra essa situação e deixa você num sequestro emocional. Então, vemos aqui um sentimento, veja só, um sentimento que deriva numa emoção. Que eu sou tomada. Ela morre porque ela não tem condições de se controlar, ela está tomada pela emoção. Ela não está conseguindo pensar numa solução. Está sequestrada, é um sequestro amigdalar. E quantos de nós entramos em situações como essa? Não só as crianças. Nós vemos as rabietas, as rabietas, que são os, como no Brasil se chama rabieta, se chama ajuda para os estudantes. Birra. Birra. Exatamente. Birra. A criança está com uma birra, com uma raiva, está sequestrada. o que eu tenho que fazer? Qual é a primeira coisa? Vamos lá. Quando uma criança está com birra, qual é a primeira coisa? É gritar com ela e dizer, deixa já essa raiva de lado. Porque está... Aí você também já entrou no sequestro emocional com a criança. Já fez... Você se deixou tomar sequestrar pela raiva da criança. Ok? Isso não é bom. Isso não é bom. Nós vamos falar agora sobre isso. Está certo? Ok. Aqui nós vimos o processo quando um sentimento se transforma numa emoção. Não somente as emoções podem se transformar em sentimentos, mas pode também ser o processo contrário, né? Ok? Vamos seguir, então. Vamos seguir. Vamos agora. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Se a gente seguir... Ops! Não é isso aqui? Não. Perdão aqui. Vamos lá. Ok. Aqui. Aqui. Ok? Vamos ver aqui. A Vespa Afogada é o conto que eu li para vocês, que é daqueles na zoa. Então. Agora, por que é importante conhecer o emover e dar as emoções? Por que é importante? Depois de tudo que eu falei aqui, por que vocês acham que é importante conhecer isso? Saber onde essa emoção está levando, essa pessoa com a qual estou, esse meu aluno, esse meu companheiro de trabalho? Por que? Por que? Por que é importante conhecer o emover e das emoções? Para onde me leva, para onde leva essa emoção? Por que vocês acham que é importante? pode responder. Ô Claudine, eu gostaria de responder, não sei se seria, mas é uma situação que eu vivenciei diante de uma situação minha. Com essa questão da morte do meu pai, então assim, eu procurei entender muito e assim, dentro da sala de aula, quando eu chegava, às vezes os alunos eles notavam assim que eu estava triste. E aí, uma forma, eu falava sobre aquele assunto, aí um dia uma aluna falou assim, professora, eu vivo numa tristeza constante. Eu falei, mas por que? Ela falou assim, eu não tenho pai, eu não sei como que meu pai era. Ela falou, mas você não tem uma foto dele? Ela falou assim, não, minha mãe não me deixa ver a foto dele, porque senão eu vou sofrer mais ainda. Eu falei, mas não, eu não vejo assim. Eu acho que você tinha que ver para você ver que sentimento vai despertar em você. Ou então você conversar com sua mãe para ela te falar, você sabe como que era seu pai? Ela te fala como que ele era? Ela falou assim, não, ela não me fala, ela não gosta de tocar nesse assunto. Eu falei, mas um dia sim, você tiver uma boa com sua mãe, pergunta para ela para ela falar com você como que o seu pai era. mas antes eu perguntei para ela se ela gostaria de ter essas lembranças de como o pai dela, porque ela falou que perdeu o pai dela. É muito bebê, o pai dela, ela ainda era muito pequena ainda, mas ela não lembrava e a mãe dela não mostrava a foto e não falava nada. Aí eu conversei com ela e falei assim, chega para sua mãe e pergunta para ela como que ele é. Aí um dia disse que a mãe dela, aí ela chegou, um dia conversou com a mãe dela, isso assim, após dias depois, não foi assim de imediato. Aí a gente achou que a professora tem uma coisa para poder te falar. Aí eu falei, o quê? Coisa boa? Ela falou, sim, é. E ela era uma menina que eu notava ela muito triste dentro da sala. E nesse dia, ela já voltou mais assim, eu notei um ar diferente nela de mais alegre. Aí eu falei assim, mas o que foi? O que você tem problema? Eu não lembrava mais da história, do ocorrido. Ela falou assim, eu conversei com minha mãe e pedi minha mãe para poder me falar como que era meu pai. Aí ela foi, ela me falou que eu, que meu pai, assim, quando ele ficou sabendo que eu ia nascer, ele ajudou minha mãe a preparar o enxoval. Ele ia até a loja comprar as minhas roupas. E aí, ela me mostrou, eu não tenho foto dele, assim, que eu não lembro, mas tem uma foto pequenininha, ele comigo no colo. E a minha mãe foi, me mostrou essa foto, e eu nunca tinha visto essa foto. E eu falei assim, qual que foi a sua reação? Ela falou assim, na hora eu comecei a chorar, mas aí a minha mãe me abraçou e ela começou a falar dele, de como que ela o conheceu. E aí, sempre assim, hoje ela me fala. E eu, assim, hoje eu não fico mais, não tenho aquela tristeza que eu tinha dele, hoje eu fico mais feliz, porque a minha mãe me fala dele. Então, assim, aquilo, e eu vi assim, que os olhinhos, eu observei a atenção dela e eu vi que os olhos dela brilhavam, porque o quanto que isso foi importante para ela. Porque antes a mãe, assim, achava que se falasse, ia sofrer, né? Ela ia sofrer porque ela era bebezinha, que ela nem ia lembrar, né? Que isso para ela não fazia importância. Mas a mãe percebeu, assim, que aquilo, assim, dela saber do pai, que fazia uma diferença para ela. Gente, essa menina transformou tanto na escola, até o rendimento dela dentro de sala de aula, ela se soltou mais, e eu achei muito interessante esse contato dela saber, procurar saber sobre o pai dela. Porque, às vezes, muitas vezes, acha assim, ah, não vai falar, porque vai sofrer e tudo. Então, é interessante tocar nesse ponto e descobrir. Os adultos, eles têm uma grande dificuldade de lidar com as próprias emoções e isso gera um grande problema nas crianças. E nós vemos isso, né? O que você contou aqui, agora, voltando para a emoção da tristeza também, que os adultos, como eles têm dificuldade de lidar com as emoções, hoje em dia, por exemplo, eu vejo muitos adultos protegendo as crianças de sentir, de experimentar determinadas emoções ou de vivenciar determinadas situações que podem produzir emoções que, para eles, são desagradáveis, mas que se necessita para poder passar por um processo de ressignificação, que foi o que aconteceu com essa jovem. Ela ressignificou a relação dela com o pai, ela pôde compreender, ela pôde dar rosto para ele, ela pôde chorar, né? Esse pai que ela perdeu porque agora ela viu o rosto dele, chorou por ele, chorou a perda e se liberou, ressignificou essa história, né? Pôde compreender também muito da situação da mãe que ela não entendia antes, pôde compartilhar com a mãe todas as emoções dela. Agora, hoje em dia, por exemplo, muitos adultos estão protegendo muito as crianças, por exemplo, não deixam as crianças participar mais dos rituais da morte. Ai, não, que não veja o vô morto, que lembre dele quando ele estava vivo, sorrindo. Não, é importante, é importante se despedir, é importante ver, é importante participar dos rituais, eles são muito importantes para produzir equilíbrio dentro do ser humano, né? Joseph Campbell já dizia isso, que os rituais, eles produzem o equilíbrio entre a mente e o corpo, ok? Geram essa ponte entre a mente e o corpo, ok? Então, os rituais, como os rituais da morte, eles são essenciais no desenvolvimento do ser humano, ok? Porque senão, o que nós fazemos é produzir seres humanos que não geraram ferramentas de gestão emocional na infância, ferramentas para poder suportar a dor da perda na infância e chegam lá na vida adulta e se enfrentam a uma perda e entram em depressão, ok? Então, é importante, é importante ter isso, né? Hoje eu estava escutando também uma palestra de um psicólogo daqui da Espanha que eu gosto muito e ele estava contando que antigamente a gente caminhava com as crianças na rua, a criança estava indo na direção do poste e a mãe dizia para o pai assim, olha só, ele não está vendo que ele vai bater com a cabeça no poste. Aí o pai dizia, é, né? Vai bater com a cabeça no poste. Aí vai aprender. Aí passa, bate com a cabeça no poste e a próxima vez vai levantar a cabeça para olhar, né? Hoje em dia, aí passa a mesma situação, a mãe diz, olha só, ele vai bater com a cabeça no poste. O pai vai lá e desmancha o poste para a criança não bater com a cabeça no poste. Não é nem avisa ela, vai lá e desmancha o poste inteiro por se acaso, depois, ele não está olhando e a criança bate, né? Então, hoje em dia, existe uma sobreproteção com relação às situações a cair, a se machucar que são necessárias no desenvolvimento da criança e experimentar essas situações a brigar com o irmão. Eu deixo meus filhos brigarem, que eles brigam, né? Eu intervenho quando eu vejo que necessito intervir para que isso não transcenda e outra coisa mais difícil. Mas, é importante que os irmãos também passem pelas situações e ir, porque é nessa socialização, brigando no colégio, brigando em casa, que nós aprendemos a nos relacionar, ok? A também, a ser assertivos, a colocar, a dar a nossa opinião. Se nós sempre estamos nos mediando, sempre estamos mediando a situação, eles não vão ser mediadores, eles vão ser sempre observadores, vão ser, vão sempre esperar que alguém esteja mediando, tá certo? Então, Claudine, no exemplo do poste aí, o que acontece muitas vezes é falar assim, a culpa é do poste. Exatamente. O poste, o poste feio, você estava aí. Exatamente, é bem assim mesmo, né? Exatamente, projeta sobre o outro a culpa, sempre. Hoje em dia, o ser humano projeta muito sobre os demais, não olha para si mesmo e para as suas dificuldades, sempre projeta a culpa no outro, ok? E agora vamos ver por que o emover é importante, né? Então, quando eu conheço o emover, eu posso decidir melhor como reagir à emoção do outro a fim de heterorregular ou autorregular-me, se sou eu que estou sentindo a emoção, ok? Por exemplo, se eu sei que a pessoa está expressando uma emoção de defesa e quer ajudá-la, o que eu devo fazer é expressar uma emoção de aproximação. Olha só que importante isso. Se eu vejo que a pessoa, o que a pessoa está fazendo é uma emoção de defesa, ok? Eu vou entrar, se o que eu quero é trazer essa pessoa para a calma, se eu necessito, se essa pessoa necessita entrar em calma, o que eu devo fazer é entrar com uma emoção de aproximação. Por exemplo, sorrir, mostrar, mostrar, eu devo ter um sentimento de aceitação, um sentimento de compaixão, ok? Porque assim eu vou imobilizar a raiva que está ali borbulhando dentro do outro e vou tranquilizar. Por quê? Porque através das neurônias espelhos eu vou ajudar com que o outro libere a oxitocina, ok? Então, eu vou ajudar a entrar em calma, né? Lembrem-se, lembrem-se que lá dentro e lá nas outras aulas eu expliquei para vocês que eu tenho que me aproximar do outro, tenho que olhar nos olhos e ele tem que saber que eu estou aqui para ele e, por exemplo, se é uma pessoa que eu tenho a possibilidade de tocar no braço, se é, não em todos os casos, se eu tenho uma proximidade com essa pessoa, tá certo? Em outros casos, não. Eu posso, por exemplo, se é o meu filho, se é um aluno que necessita de um toque, principalmente uma criança pequena que necessita que eu toque no braço, eu posso olhar nos olhos, tocar, né? Eu posso mostrar compaixão e amor e aceitação, então a pessoa vai sentir isso, o cérebro dela vai identificar que ela está sendo tocada pela aceitação e isso vai fazer com que ela vai entrando em calma, isso é heterorregulação. Então, se eu observo que a outra pessoa está numa emoção de defesa, eu tenho que entrar com uma emoção de aproximação, ok? tá certo? Para ajudar, ok? Se a pessoa está triste, eu tenho que acolher, dizer, olha, eu entendo que você esteja triste, agora eu estou aqui para te ajudar, quer alguém para conversar, estou à disposição, ok? Aí o que? Eu vou trazer essa pessoa, vou resgatar essa pessoa, diga-me. Sim, e quando a pessoa está, por exemplo, na fúria? Que tipo de fúria? Em que eu... De raiva, descontrolada, como diz você, sequestrada pela fúria. Como que a gente pode manifestar essa aproximação? Ok? O que eu observo é que na fúria as pessoas não aceitam a aproximação. Depende, elas podem aceitar a aproximação se você for uma pessoa que ela respeita. Ah, entendi. Tá certo? Ela pode aceitar essa aproximação. Talvez se é um adulto, talvez o que ele necessite, talvez o que esse adulto necessite é realmente um tempo. Necessite espaço, né? Então, mostrar respeito é mostrar espaço. Então, vou dizer assim, olha... Entendi. Eu compreendo que você necessita de espaço e eu vou dar esse espaço para você. também posso fazer perguntas, tá certo? Eu posso dar esse espaço, um espaço corporal, ok? Porque eu não vou ser um adulto que está com fúria, jamais me aproximarei para abraçar, jamais, ok? Eu dou um espaço corporal, eu dou o espaço pessoal dele, mas eu posso fazer perguntas, ok? Fazendo perguntas, eu vou trazer ele para o processo cognitivo e aí eu vou gerar, ele vai começar a entrar em calma, ok? Se é uma criança que está em fúria, está descontrolada, é possível que essa criança possa se machucar. Então, é por isso que, muitas vezes, eu tenho que fazer uma contenção. A próxima pergunta que eu ia te fazer era isso, se para uma criança enfurecida, a gente pode fazer essa contenção. Pode fazer a contenção se ela está descontrolada e isso pode, ela pode se machucar. A gente pode fazer a contenção corporal. Sempre respeitosa, né? Sempre respeitosa. E se estamos falando, se estamos tratando de crianças que não são nossos filhos, não são parentes, são pessoas próximas, não faça contenção corporal, se não é necessário. E se essa criança, a não ser que você tenha outros adultos na sala. Ótimo, muito obrigada. A não ser que a vida dessa pessoa esteja em perigo. Ok. Tá bom? O Claudine, já aconteceu isso comigo em sala de aula. Eu tinha um aluno muito problemático e dava muitos problemas na escola com professores. e um dia eu entrei na sala de aula e ele estava aos berros, aos gritos, quebrando tudo. E tinha uns quatro professores lá. Mas ele tinha, por mim, um carinho muito especial, porque eu sou professora de yoga, então a gente acaba atraindo essas crianças pra gente. Sim. E eu fui a única pessoa através de um abraço que consegui contê-lo. O primeiro abraço que eu dei, ele me deu uma mordida. mas eu fiquei com ele, coloquei ele no meu colo, ele tem uns oito anos, sete, sete, oito anos. E daí pra frente ele foi chorando, 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 até acalmar. Então, assim, eu digo muito pras pessoas, pras mães especialmente, que o amor é a cura, não tem outra. Não tem outra. O amor é a cura. Quando você transmite esse amor, a criança percebe através do seu olhar, dos seus gestos, das suas palavras, das suas atitudes, né? E tem muitos casos relativos a isso que a gente consegue trabalhar através do amor mesmo. Vai depender da pessoa realmente, que vai estar à frente disso pra poder conter essa criança, né? Exatamente. Não depende, muitas vezes não depende da criança, depende do adulto que está trabalhando com ela. O adulto, justamente. Porque nesse momento, imagina que nesse momento, Ângela, quando a criança, você se dispôs, a criança não pediu pra você abraçá-la. Não. Você se dispôs a abraçá-la. Ele sentia, eu senti esse instinto de ir e dar um abraço, né? Exatamente, você se dispôs. A criança mordeu você. Porque ela, claro, ela estava totalmente alterada. Ela estava se defendendo. Você invadiu o espaço pessoal dela. Tá certo? Imagine que se nesse momento você tivesse se descontrolado e pensado, nossa, eu vim aqui ajudar. Eu fico com muita coragem, com muita coragem, muita vontade de ajudar. Então, isso me ajudou muito. quando você dá o passo de invadir o espaço pessoal da outra pessoa, você tem que ser responsável pelo que passe. Sim. Porque a outra pessoa está sequestrada emocionalmente. Ela não é responsável. por exemplo, essa criança não era responsável por ter mordido você. Ok? Porque você entrou no espaço pessoal dela. Claro, né? Tá certo? Então, isso é importante, isso é muito importante, porque senão se geram aquelas situações. Como eu já vi, como eu já vi, a irresponsabilidade de pegar vídeos de crianças, uma vez um menino no colégio, num sequestro emocional, como você disse, derrubando tudo, os professores gravaram a situação e colocaram no YouTube. Aquilo foi uma falta de respeito incrível com aquela criança. É, demais. Então, devemos, o sequestro emocional é uma situação que nós devemos ser responsivos. E o que é ser responsivo? É estar presente, consciente, disponível. Porque muitas vezes estamos presentes, mas não estamos disponíveis. você estava presente, estava disponível para aquela criança, você acolheu a necessidade, ela mordeu você, você seguiu ali para ajudar porque ela podia se machucar. Ok? Então... Claudine, então assim, eu vejo aí, nessa fala da Ângela, tem essa coisa que você falou assim, do risco de você invadir o espaço e você ser responsável pela resposta que vem. e também quando você entra também na raiva, que é conter o raiva, o adulto, né? O adulto responde à raiva da criança, que até você já colocou alguma coisa aí atrás sobre isso. Aí, nesse momento, você perde essa responsividade, digamos, né? Sim. Deixa eu tirar. Deixa eu pegar aqui o meu cérebro. Deixa eu pegar aqui o meu cérebro, né? Aqui. Nós temos aqui um cérebro, né? Na verdade, já é um encéfalo, né? Mas imagine, a criança, ela não... O cérebro dela não está desenvolvido, ela ainda não tem o córtex pré-frontal completamente desenvolvido, com o qual as funções executivas, que são as funções de controle, de gestão emocional, não estão desenvolvidas. Então, o que ela necessita? Essa criança necessita um adulto que tenha um cérebro desenvolvido, com as funções executivas desenvolvidas, treinadas, para conter esse sequestro amigdalar, ok? Então, nós vemos um cérebro adulto que está heterorregulando, regulando emocionalmente o cérebro infantil, tá certo? E, para isso, esse adulto, ele não pode estar em sequestro emocional. Se esse adulto está em sequestro emocional, é melhor que ele saia dali, ok? Ou que não se aproxime da criança, tá? O adulto, o adulto deve compreender a situação, o adulto deve estar tranquilo, deve estar controlado, porque a criança não está lutando contra ele, a criança está lutando contra ela mesma, ok? Esse adulto deve ter consciência disso, ok? E oferecer essa ajuda para heterorregular esse cérebro infantil que está sequestrado, ok? Alguma dúvida aqui? Vamos lá, eu vou trazer, eu vou trazer outro conto que se chama A Peça que não encaixava, que é um conto meio inédito, que eu vou contar para vocês, tá certo? E vou pedir que vocês, o que vocês façam agora é, enquanto eu estiver lendo, vocês anotem as emoções e sentimentos e os sentimentos que surgem no conto, ok? Compreendam bem o que vai surgir agora no conto, vamos identificar as emoções que vocês encontrarem aí no conto, ok? Como elas se manifestam, se é um sentimento, isso é uma emoção, se você tiver aí aonde anotar, você vai anotando, se não, anota, sabe onde? Anota nos comentários, no chat, vai anotando no chat, tá certo? Eu vou ler para vocês agora esse conto que é um conto inédito que se chama A Peça que não encaixava, ok? Para quem tem o kit da raiva, esse conto, ele está lá no kit da raiva. Era uma vez dois irmãos. O mais velho adorava montar mundos maravilhosos com peças de Lego. O pequeno, nem tanto. Na verdade, o que o pequeno realmente gostava era brincar do que fosse, desde que fosse, com o irmão mais velho. Porém, já sabemos o que acontece entre irmãos, principalmente de idades diferentes. Sempre há algum problema e de vez e às vezes o problema parece um grande abismo entre ambos, ao menos desde o ponto de vista de um deles. E isso era o que exatamente acontecia entre esses dois irmãos. O mais velho montava e o mais novo, na sua torpe maneira de tentar brincar, acabava desmontando tudo. Um belo dia, que realmente era belo porque o sol brilhava enquanto os pássaros cantavam, o irmão mais velho sentiu-se inspirado para criar algo diferente. Sentou-se no meio do seu mundo de Legos, cheio de peças ao redor, e começou a montar um grande, enorme castelo. O irmão mais novo, como de costume, tentou aproximar-se, mas o outro proibiu. Vá embora, não lhe quero perto, você sempre destrói tudo. O pequeno, ressabiado, triste, desse tipo de tristeza que dói por dentro, mas que escondemos atrás de um sorriso pícaro, resolveu ficar olhando de longe. O grande montava e o pequeno olhava. Até que o castelo já estava quase pronto. Só lhe faltava uma peça. Uma única peça para terminar a última torre do castelo. O grande buscou ao redor, mas não havia nenhuma. Então o pequeno lembrou ter visto uma peça debaixo da cama. Saiu zumbando e voltou correndo com a peça na mão. Tinha esperança que ao menos essa vez ajudaria ao seu irmão. Seria o herói do momento e quem sabe o seu irmão reconheceria o seu valor e o convidaria para entrar na brincadeira. Nessa e nas futuras, por que não? Com um sorriso de orelha a orelha, entregou a peça que foi recebida com um sorriso mais grande ainda. Finalmente terminaria o meu castelo, pensou o grande. Mas a peça? A peça não encaixou. Frustrado, o irmão mais velho jogou a peça longe. Essa não vale, não encaixa, jogue ela fora, desapareça com ela daqui, porque não serve para nada, ordenou o indignado. Assustado com aquela reação repentina, o pequeno pegou a peça rapidamente e quando se dispunha jogá-la no lixo, como seu irmão ordenara, olhou para aquela peça que não encaixava e sentiu que olhava para si mesmo. Então, então o dia que era claro e belo escureceu, o sol desapareceu, os pássaros deixaram de cantar e um relâmpago atravessou o céu, caindo diretamente sobre o coração do menino. Com a peça na mão, aquela que não encaixava, a modo de espada saiu destruindo tudo o que encontrava ao redor. Enquanto isso, o mais velho, o mais velho olhava assustado sem saber o que fazer. As peças voavam, o menino gritava e o outro, o outro calava. Quando a tempestade passou, estava tudo desconjuntado, desolado, igualzinho o coração dos meninos. Com a peça na mão, a que não encaixava, o pequeno desapareceu, foi para não sei onde fazer não sei o que. Enquanto o mais velho, ainda com surto no corpo, começou a fazer aquilo, aquilo que sabia, encaixar e montar. Depois de algumas horas, o castelo estava pronto. Bem, quase pronto, porque continuava faltando a peça, a uma única peça na última torre. Mas isso já não parecia importar-lhe muito. chegou a noite e os meninos foram dormir, cada um na sua cama, calados. No dia seguinte, depois de voltar do colégio, o irmão mais velho encontrou sobre a torre do seu castelo a peça, a bendita peça, aquela que não encaixava. Foi no quintal, pegou terra, colocou dentro da peça e plantou nela uma pequena plantinha e voltou a colocá-la sobre a torre do castelo. Já não era uma peça que não encaixava, agora era um lindo vaso de flor que decorava o castelo. Depois, depois ficou ali observando como se estivesse diante de uma obra de arte. Curioso, como sempre, mas ainda ressabiado, o pequeno se aproximou para ver o que tanto outro admirava. Olha só, disse o irmão mais velho, continua não encaixando, mas não tem problema não, porque nem todas as peças encaixam. Algumas foram feitas para criar coisas novas e até embelezar a imperfeição das outras. A partir daquele dia, ambos começaram a construir juntos um novo mundo, um mundo cheio de possibilidades e com peças que nem sempre encaixavam. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. espero que vocês tenham gostado dela e que um dia vocês me contem outra. Então, o que nós encontramos nessa história? Que emoções nós vemos? Como essas emoções foram geridas, como elas foram expressadas? Nós temos aqui dois irmãos, uma relação de irmãos muito normal, que, nossa, parece que está falando das minhas filhas. É natural, exatamente, é uma relação super natural. É super natural ver isso, né? E que as crianças e nós adultos também passamos por isso. Quem nunca sentiu que é uma peça que não encaixava? Quem nunca se sentiu assim? E quando a tristeza se transformou em ira pela frustração, pela indignação, por se sentir desvalorizado, primeiro entrou a tristeza, depois a frustração, a desvalorização, se transformou no sentimento, se transformou e nos tomou conta, como toma conta essa criança, né? Que transformou tudo isso, que entrou no coração dele e provocou toda, todo, essa tempestade, o dia estava lindo lá fora, mas veio um trovão, veio um raio e atingiu o coração do menino. Sim, exatamente. Eu também me emociono quando eu, quando eu, quando eu leio esse conto, porque eu vejo, eu vejo as nossas relações humanas aí, né? Então, aqui nós vemos as emoções, né? Nós vemos aqui como começa a concentração de um, um que tem aversão, né? Um sentimento de aversão, aqui o irmão mais velho, ele sente um sentimento de aversão em relação ao mais novo pela questão de que as coisas que o mais novo faz que ele não entende, enquanto o mais novo que sente a curiosidade, aqui nós vemos a curiosidade, nós vemos a simpatia que ele sente, o desejo de estar com o irmão, né? E a, e então, isso vai se transformando, até que se transforma numa terrível tempestade, né? Que explode no coração do menino e que destrói tudo ao redor, ok? Mas, mas olha, olha, vejamos como às vezes as tempestades também constroem porque a partir disso, o menino pôde se expressar e o outro pôde entender e o outro também pôde se transformar porque ele conseguiu entender a situação, né? Eu vou contar aqui pra vocês uma situação que aconteceu um tempo atrás com uma das minhas alunas, ela fazia um trabalho de educação emocional no colégio e ela contou que havia uma menina que vivia em situação de acolhimento, vivia em uma casa de acolhida, né? De acolhimento, uma dessas casas onde tem várias crianças acolhidas que são cuidadas por cuidadores, eu não sei como se chama no Brasil de forma correta, mas essa menina vivia, ela havia sido retirada dos pais e vivia numa casa com outras crianças, numa situação de acolhimento e ela ia no colégio, né? Porque era levada no colégio normal, obviamente, né? Mas essa criança, ela vivia triste e ela vivia com uma capucha, né? Com uma jaquetinha, sempre escondida, ela não queria falar e ela sofria bullying porque havia outras crianças que viviam atrás dela dizendo que ela era uma abandonada e ela foi se carregando disso. Aí, o que foi que aconteceu? Essa minha aluna, ela pegou o livro Carlota Não Quer Falar e fez uma atividade na sala dessa menina e falou sobre a importância de expressar as emoções, de validar, de nos expressar, né? E falou sobre as emoções. Essa menina inconscientemente ela compreendeu que ela precisava expressar tudo que estava guardando, todas essas cobras e largartos que ela tinha que estava guardando dentro dela necessitava soltar. E como ela soltou? O bendito menino veio incomodar ela outra vez e ela caiu em cima dele. Ela surrou o menino. E depois daquilo ela se transformou. Ela fez como a menina da história da Ângela que liberou a emoção chorando, ela se liberou a emoção dela, tudo que estava guardado, toda essa frustração ela liberou batendo no menino. E depois ela mudou, ela tirou a capucha, ela se mostrou, começou a se mostrar, lamento pelo menino, né? Lamento pelo menino, lamento muito, ninguém, nenhuma de nós justificaríamos a atuação dela, ela, obviamente, mas nós justificamos sim e acolhemos a emoção que ela sentiu. Devemos sempre acolher a emoção, mas devemos ajudar as crianças a regular a reação a essas emoções. Obviamente a conduta dela foi inadequada, mas a emoção que ela sentiu, toda a frustração que ela estava sentindo, necessitava ser liberada de alguma forma. Deveria ter sido acompanhada para liberar essa emoção de uma forma adequada, né? Ela não conseguiu fazer isso de uma forma adequada, acabou liberando de uma forma inadequada, mas que de alguma forma, ao menos, ajudou essa menina a melhorar a situação dela, né? Ok? Obviamente não justifico a atuação dela. Claudine, tem uma coisa que sempre que falo em raiva eu me lembro, claro que nós estamos falando em relações entre pessoas e você está acentuando crianças, né? Como a gente ajudar, mas existe um tipo de raiva que é a iracundia sacra, que é aquela de Cristo derrubando os mercadores, que não é contra uma pessoa que está fazendo alguma coisa, se defendendo, mas é uma injustiça muito grande. E deve ser, exatamente. Tem que ter uma reação também muito forte, claro que você vai aguentar as consequências, ou depois, a gente não é Cristo, não pode sumir não muito disso. Mas algumas coisas, tem os heróis que são respeitados porque eles se insurgem e acabam sendo mortos ou torturados ou o que seja, mas é uma iracundia necessária muitas vezes diante de um certo tipo de injustiça, né? Não é essa pessoal. Sim, exatamente. Hoje em dia a gente quer politizar tudo e quer ser politicamente correto em tudo, não é verdade? Mas entre essa menina ficar nessa situação acuada sempre e ter batido um pouco no menino, sinceramente, eu acho que a ira dela foi uma ira sacra, né? Obviamente, jamais diria isso para a menina, ajudaria ela a reagir de uma forma mais adequada, mas ela necessitava liberar essa emoção, estava matando ela por dentro. Agora, veja como é importante que nós ajudemos as pessoas a encontrar formas mais efetivas, mais corretas de liberar suas emoções, né? Ok? Quanto da Carlota, é seu, Claudine? Sim, Carlota não quer falar, é meu, é esse daqui. Ok, é esse daqui, Carlota não quer falar, aqui está. Tá certo? Carlota não quer falar, amendoeira triste, tuar, e agora está vindo um montão de livros mais aí, estão vindo. Então, vamos seguir, né? Porque a hora já, já estamos nos preparando para terminar, ok? Vamos lá, vamos seguir aqui para a nossa aula. Então, nós temos aqui o sequestro emocional, deixa eu ver aqui a hora, já é a hora de estar terminando. Eu queria entrar um pouco na educação emocional, mas a hora não me permite, tá certo? Não posso explicar para vocês o que é educação emocional, as competências emocionais, já estou na minha hora, né? Então, é importante que nós, como agentes que trabalhamos com educação emocional, nós tenhamos conhecimento de como nós podemos redirigir situações conflitantes ou situações conflitivas, ok? Nós temos que estar preparados e, nesse momento, nós devemos estar equilibrados, por isso que é importante que nós trabalhemos no nosso equilíbrio, ok? Agora, muitas vezes nós vamos nos sentir como um menino que carrega água na peneira, porque muitas vezes as nossas atuações parecem que caem num saco roto, numa água na peneira, parece que a gente está carregando água na peneira, porque a gente ensina e custa para o outro aprender, mas com criança nós somos semeadores e, principalmente, a criança, o ser humano aprende por mímese, imitação. Então, eu tenho que mostrar para a criança como eu devo me comportar em situações conflitivas, situações difíceis, eu devo estar no controle das minhas emoções, porque a criança vai imitar essa situação. E eu sempre explico isso. Aqui em casa, quando eu estou com raiva, minha filha me oferece um abraço e me pergunta, mamãe, necessita um abracinho, necessita um beijinho, por quê? Porque quando ela está com raiva, ela está num sequestro emocional, o que eu faço? o que eu faço? Eu ofereço o acolhimento emocional para ela. Primeiro, eu me conecto emocionalmente, empatizo com ela, depois, eu tranquilizo ela, trazendo ela para a calma, através de contato, através de olho no olho. Hoje, por exemplo, eu me joguei no chão, fiquei olhando ela no olho, ela estava muito alterada, eu me joguei no chão com ela, fiquei ali, acolhendo aquela necessidade, ela estava com raiva, eu perguntei, você quer um abraço? Ela disse, eu não quero um abraço, então eu não abracei, ela não queria o abraço, eu disse, então a mamãe vai ficar aqui, eu fiquei sentada, jogada no chão com ela, até que ela me pediu o abraço, e quando eu estou nervosa, ela me oferece um abraço, e quando eu e ela estamos nervosos, o que fazem? O meu filho, de 11 anos, ele entra na situação e diz, mamãe, você necessita de ajuda? Quer que eu converse com a Clara? Porque nós fazemos heterorregulação, autorregulação e corregulação. A família deve aprender a corregular-se, junto, criar ferramentas de corregulação emocional, porque somos seres sociais. Haverá momentos que nós adultos entraremos em sequestro emocional e necessitamos ter uma estrutura familiar em que possamos juntos afrontar essas situações. Não se trata de jogar sobre o meu filho a responsabilidade de me regular, se trata de que eles vejam como se regula e quando a situação peça eles se ofereçam para isso. Ok? Tá certo? Então, sobre... Agora eu quero animar vocês, ok? A... Que continuemos levando água na peneira e depois eu quero terminar com isso. E agora, antes de terminar, eu quero mostrar algo para vocês, tá certo? Aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui. O que eu falei para vocês sobre... Tá no lugar equivocado? Ah, não. Não é aqui. Aqui. Para quem fez as aulas comigo aqui no Kit da Raiva, vocês têm muitos desses contos que eu contei hoje, ok? Desse material, esse material possui duas aulas, são três horas e meia de aula, mais o material em PDF, com oficinas, com atividades, ok? com certificado, que é um material que eu trato especificamente a questão da raiva como regular, ou heterorregular de forma eficaz, ok? Aqui eu trago para vocês através desse material que é o Kit da Raiva. Esse material está disponível por 80 reais ou 20 euros. Também temos esse material aqui que é o Kit da Tristeza, ok? que vem com o livro Amendoeira Triste que eu li para vocês, mais o material de apoio, mais aula. Só o livro custa 52 reais. Esse material custa 80 reais, que é, na verdade, o que eu quero é ensinar para as pessoas como utilizar esse material e dar ferramentas para ajudar na tristeza. Mas aqueles de vocês que ainda não fizeram o curso de contos e expressão comigo, eu tenho uma oferta que eu vou colocar aqui para vocês, que o curso está custando 750 reais, ok? E eu estou lançando agora uma oferta de 650 reais à vista com o Kit da Raiva mais o Kit da Tristeza incluído. Ou seja, vai ganhar o Kit da Raiva mais o Kit da Tristeza que inclui um livro ou se já tem esse livro que é Amendoeira Triste e quer outro dos meus livros, pode dizer, eu prefiro outro livro, não quero esse, quero outro. Tá certo? Então, se você gostou das aulas, se você quer aprender como utilizar a conto-expressão que não foi o que eu ensinei hoje, ok? Que é realmente utilizar contos, diversos contos para educar as emoções, estou lançando agora essa oferta que custa 650 reais à vista. Se você não quer pagar à vista, se você quer pagar a prazo em parcelas, aí você me chama, você me fala e a gente ajeita também essa situação. tá certo? Então, essa aula que está sendo gravada, eu vou colocar ela à disposição de vocês. E para terminar a aula de hoje, eu gostaria de saber se alguém quer me fazer alguma pergunta antes de terminar a aula. Porque eu quero terminar com, como eu comecei, com uma história, né? Ok? Não vai um cisco dessa história que é muito linda. Tá certo? Ok. Como é que funciona o curso de conto e expressão? São aulas ao vivo? São gravadas? É misturado? Como é que funciona? O curso de conto e expressão é completamente online. Você tem todas as aulas, todo o material disponível online. Porém, porém, uma vez ao mês, eu realizo uma aula por Zoom, como a aula de hoje, que é gratuita para alunos e ex-alunos. A aula de hoje foi aberta, ok? Mas quem tinha prioridade eram os alunos. e geralmente as aulas que eu faço são gratuitas para os alunos. Tanto que eu lanço as aulas, eu cobro para outras pessoas, mas para os alunos não. Ok? Então, o curso é completamente online, mas eu ofereço aulas que são presentes para os meus alunos, meus alunos, alunos e ex-alunos, que são aulas gratuitas que envolvem diversas temáticas que são complementares ao curso, ok? Que nós nos aprofundamos, é muito interessante. aulas de interpretação de contos, aulas de criação de oficinas, eu vou lá realizando uma vez por semana, uma vez por mês, uma aula, ok? Ok, então vamos terminar com um conto? É um curso maravilhoso, quem ainda não fez, faça, a Andréia está dizendo, ok? Então vamos lá, conto expressão maravilhoso, Renata Cardoso, obrigada Renata, as minhas alunas que estão aqui presentes, obrigadas para vocês que sempre estão comigo. Então vamos lá que eu vou terminar com uma história que eu quero ler para vocês, vamos lá? que eu espero que vocês gostem. Na verdade, é uma poesia, na verdade, que é muito linda, que é de... Ok? Que se chama O Menino que Carregava Água na Peneira, ok? Que é de Manuel de Barros. O Menino que Carregava Água na Peneira. Tem um livro sobre água e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo para... com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos, quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo. E tudo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando o ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou, meu filho, você vai ser poeta, você vai carregar água na peneira a vida toda, você vai encher os vazios com as suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. também convido vocês a carregar água na peneira, a realizar despropósitos para ajudar outras pessoas, a servir de ajuda ainda quando algumas pessoas não queiram, você estará aí disponível. Eu quero estar disponível para vocês também, se alguém tiver alguma dúvida estou disponível e quero ajudar vocês a carregar água na peneira também. Afinal, Claudine, carregando água na peneira, a gente está regando o solo que a gente está plantando. Exatamente, mesmo que a gente caminha, a gente está regando. Exatamente. Quero agradecer a vocês, ok? Muito obrigada pela companhia de vocês que estiveram aqui. Muito obrigado.